Nós cobrimos toda a semana em consultas da entidade assistencial. Temos consultas de manhã e de tarde, de segunda até sábado. Fazemos também toda a cirurgia ginecológica, tradicional, laparoscópica, esteroscópica. Temos dentro do grupo também as várias subespecialidades da ginecologia obstetrícia. Temos colegas com a formação em diagnóstico neonatal, temos colegas com a formação em medicina materno-fetal, em uroginecologia e em cirurgia ginecológica também. A enfermeira especialista na área da obstetrícia é um L de ligação entre a equipa de saúde, a grávida e o casal. Os cuidados com confiança, com qualidade, com afeto, são a essência de um parto feliz. O serviço de ginecologia obstetrícia da Trofa Saúde Hospital da Trofa é um serviço de apoio multidisciplinar na área da medicina materno-fetal e diagnóstico pré-natal, com apoio de unidades de cuidados intermédios a nível neonatal. É um serviço de referência multidisciplinar com um conjunto de médicos da área da ginecologia obstetrícia, com diferentes valências e subespecialidades, que permitem o apoio à mulher grávida e não grávida, de qualidade, com uma possibilidade de resposta, quer médica, quer cirúrgica, para qualquer tipo de patologia que possa eventualmente surgir no curso de uma gravidez normal ou prévia à gravidez ou que acompanhe uma mulher não grávida.